olá pessoal mais um papo de jornalista testando os carros aí por esse brasil hoje eu joão fuschini estou aqui nas estradas de são paulo com uma convidada ilustre com três na verdade né hoje eu tô com três convidados no carro mas jubrandão apresenta o pessoal de campo grande por favor oi gente eu sou a jubrandão do canal mundo sobre rodas alguns de vocês que acompanham alto news também devem acompanhar o mundo sobre rodas quem não conhece agora vai passar a conhecer curte lá entra no canal mundo sobre rodas a gente faz um trabalho parecido com o que o joão e o paulo fazem no auto news é bem parecido no nosso canais é o mundo automotivo é exatamente a gente fala sobre todo esse mundo aí que se move sobre rodas de hoje a gente está a bordo de um x35 e eu queria pedir a sua opinião falando olhando o carro por fora design você gostou do novo x35 então gostei muito do design a reestilização foi leve não foi uma reestilização pesada não sei se dá para chamar de uma nova geração tanto que a traseira mesmo a traseira não mudou só mudou a dianteira deram um topo ali é deram um tapa que é muito comum aqui no brasil né aquele tapa no visual uma reestilização de meia vida antenas grave mas achei que toda a renovação é sempre bem vinda a gente muitos carros fazem mudanças leves só de farol e grade ali e sempre dá uma rejuvenescida eu acho que esse é o objetivo né e funcionou principal que é a dianteira do carro chega agora renovada e mais jovem mas jovem é um termo que se usa bastante igual quando tem carro popular e e coloca um adesivo e fala não para dar um ar de esportividade para o carro então é e aí a gente já fez um teste drive agora a gente está voltando na verdade terminando já quase o nosso teste rodamos quase 100 quilômetros para ir agora mais sempre para voltar e as suas impressões do volante o que você achou da digeribilidade e também um pouco da ergonomia do carro então como eu gravei vocês vão poder conferir também lá no canal muito sobre rodas vou repetir parecido agora né eu gostei muito da digeribilidade do x35 foi o meu primeiro contato com esse carro nunca tinha dirigido ele também eu também eu achei que apesar da redução de potência eu acho que o motor 2 litros da conta do recado sim é um carro macio é um carro que pede aceleração ele rende gostoso na estrada acho que os 156 cavalos na gasolina e 100 não desculpa 167 no etanol e 157 na gasolina dão conta do recado são mais do que suficientes para embalar bem o x35 e do conforto você gostou eu acho eu acho que o x35 ele preza bastante pelo conforto realmente quando eu a minha opinião quando sentei para dirigir me sentir muito confortável posição do volante o volante o tamanho e você já o que você achou então foi o meu primeiro contato com o carro e é um primeiro contato muito positivo eu achei que é um carro gostoso de dirigir muito espaçoso não só aqui na frente mas também no banco de trás não posso ficar criticando porque a gente tá com a débora aqui no carro e ela é do staff da rio da gente apenas então a gente tem que cuidar as opiniões que vamos dar aqui sobre o carro mas assim brincadeira pra gente falar brincadeiras à parte eu gostei sim da dirigibilidade do carro só tem uma única ressalva que em relação à direção elétrica do carro eu falei isso no meu vídeo vou repetir agora aqui para o alto news a direção elétrica ela podia ser progressiva ela não é em alta velocidade ela é muito leve então isso passa um pouco de desconforto você se sente um pouco inseguro em alta velocidade que a direção é muito leve e a direção leve é mais indicada para o uso urbano bom meu cartão de memória da gopro lotou e eu vou terminar esse papo jornalista aqui nessa câmera número dois que eu vou chamar ela então continuando que a gente estava falando a direção elétrica eu acho que ela ficou um pouquinho ela não sendo uma direção elétrica que fica mais durinha quando a gente está numa velocidade maior realmente dá mais segurança para quem está pilotando quando ela fica mais firme e mais algum ponto negativo você tem a ressaltar não carro tá de parabéns a linha 2016 vale o teste drive é exatamente lembrando que o papo jornalista e todas as opiniões que são dadas no nosso programa até no programa da gil são opiniões pessoais por mais que nós trabalhamos com isso e seja uma opinião válida para você que busca um carro você tem que ter a sua opinião e ver às vezes você gosta dessa dessa direção elétrica mais macia não gosta tanto da direção elétrica mais durinha então faça um teste drive se você está interessado em algum modelo de algum carro vá a concessionária e faça um teste de um muito obrigado pela participação nossos youtubers espectadores também podem acessar o canal da gil aqui pela nossa descrição do vídeo vou colocar o link lá que quer falar mandar um tchau algum algum recado vou deixar um beijo para você joão opa o paulo cruz que vocês conhecem bem do alto news que é meu colega muitos anos de mercado qualquer dia desses a gente faz um bate papo também com paulo para vocês verem a gente junto trocando uma idéia e convido vocês a conhecer o mundo sobre rodas é quem também tem que fazer um papo jornalista só de mulheres e achei lá que também já disse que na próxima viagem que ela for ela vai colocar quatro mulheres dentro do carro para falar sobre eu não sei se mas é isso pessoal muito obrigado aí valeu é sempre os comentários se você quiser deixar algum alguma opinião qualquer coisa sempre bem vindo é o nosso canal do youtube está aí pra isso pra aproximar essa relação com vocês então valeu esse é o x35 e pra gente está aprovado um abraço e até o próximo